O curso de ciências biológicas abre ciclo de formaturas de verão da universidade. Outro assunto vai ser o ato de lançamento dos cursos de pós-graduação para este ano. O evento teve a presença do publicitário e escritor Arthur Bender, de Porto Alegre. Aguarde só um instante. Comprometida com a excelência acadêmica e profissional, a universidade realizou o lançamento dos cursos de pós-graduação previstos para este ano. A diretora acadêmica, professora Elisabeth Maria Zanin, reiterou a importância da qualificação para o mercado de trabalho. Segundo ela, um curso de pós-graduação torna o currículo mais competitivo. A professora também fez a apresentação dos cursos de pós-graduação que já estão com inscrições abertas. Marketing, comunicação e branding, gestão estratégica e operacional de custos, gestão empresarial com ênfase em empreendedorismo, direito processual e suas transformações, psicopedagogia, saúde coletiva com ênfase em saúde da família, envelhecimento humano, fisioterapia em ortopedia e traumatologia, georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, licenciamento ambiental e química ambiental. Além deles, a universidade estará ofertando o curso de atualização em nutrição e gastronomia e as novas tendências em alimentação. A diretora acadêmica também apresentou os mestrados em ecologia e engenharia de alimentos, assim como o doutorado em engenharia de alimentos. O ato de lançamento dos cursos de pós-graduação da universidade também contou com a presença do publicitário Arthur Bender, de Porto Alegre. Ele falou sobre a importância da educação continuada e de ser apaixonado pelo que se faz. Arthur pontuou, entre outros aspectos, características comuns dos profissionais de hoje. Venho com o espírito de falar sobre ser um profissional melhor e ser uma pessoa melhor. E, inclusive, defender a ideia do processo de caminhada. Eu tenho dito para as pessoas que excelência não é algo que tu chega. Eu brinco que é uma régua móvel e que sempre que tu te aproxima dela, ela fica mais distante. E eu acho que essa metáfora serve muito para o mercado. Eu acho que existe uma dinâmica, uma pressão muito forte por desenvolvimento, por capacitação. E eu acho que aqui a gente quer conversar sobre essa angústia, né? De poder avançar um pouco mais, de poder subir mais um degrau, de poder aprender mais. Mas não só pela titulação, mas por se desenvolver, por curtir a caminhada, por crescer, por ampliar o horizonte, entende? É disso que a gente vai falar um pouco aqui. E como tem sido a busca dos profissionais, mesmo depois que saem da graduação, já estão no mercado de trabalho, pela atualização, não necessariamente uma pós-graduação, né? Mas dar seguimento aos estudos, a atualização? Não parar. Eu acho que o importante é não parar, né? Porque acho que parar até pela coisa prática. Tu para, tu tá acostumado com a energia, com o pique. Acho que continuar estudando é continuar fazendo novas relações, né? Se conectando com outras pessoas, não necessariamente aprendendo só formalmente, tecnicamente, né? Mas aprendendo com o convívio e com outras pessoas, com outros grupos e buscando novos degraus. O que a gente tem visto no mercado hoje é que o pessoal sai muito jovem na graduação, né? E esse pessoal, pela competição de mercado, eles rapidamente querem ir para um pós-graduação. Então aquilo que a gente tinha há um tempo atrás, para as pessoas mais velhas, ah, se eu tinha uma graduação, eu tava tranquilo. Hoje, muito jovem já tá no pós-graduação e já tá indo para o mestrado. Então o nível da competição aumentou muito, a régua subiu muito e eu acho que não dá para parar. Eu acho que é isso. Além da importância também que o profissional, um profissional dinâmico, né? Para atender o mercado hoje, que tá cada vez mais exigente. Até tendo em vista, sabe bastante, né? Em função dos adventos que a gente tem hoje da tecnologia, as pessoas pesquisam, conhecem. Porque o mercado, se você olhar, se a gente reparar, quase todas as profissões estão se segmentando, né? Estão se especializando. Eu, essa semana, eu tava falando para engenheiros, né? A engenharia tem 98 especializações, subdivisões, né? Então segmentações. Então, cada vez mais, medicina tá isso, enfermagem tá isso, quase todos eles, então. Então, como abre um leque muito grande, né? Tu não pode ser tão generalista, tu vai ter que te aprofundar e tu vai ter que fazer uma escolha. A escolha de aprofundar em alguma área onde tu possa dominar aquele tópico, né? E passar a ser, representar aquela área do conhecimento. Arthur, só para a gente finalizar, então, que dica você deixa para o pessoal que tá aqui hoje, que são egressos, são ainda acadêmicos, são pessoas que já concluíram estudos há mais tempo. Eu acho que a gente deve cultivar ao longo da carreira uma angústia por crescer. Não é uma angústia por titulação, não é uma angústia por dominar mais papéis, né? Por ter títulos na carreira. Mas uma angústia por querer saber mais, por sair da zona de conforto, né? Por abrir novos horizontes. Eu não preciso dizer para isso que quanto mais a gente conhece, mais a gente se angustia de não conhecer tanto, né? E eu acho que esse é o processo de evolução que vai fazer desse profissional um profissional muito melhor, mas vai fazer um ser humano muito melhor. Porque, no fim das contas, é isso que a gente busca para todos nós. Voltamos daqui a pouco para destacar a formatura do curso de Ciências Biológicas que abriu as solenidades de colações de grau de verão da Universidade. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI, fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Tompa estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com informação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007. Segunda edição do Vestibular de Verão URI. Quem vai em frente, vai para a URI. Inscrições de 7 a 28 de janeiro. Segunda edição do Vestibular de Verão URI. Acesse vestibular.uri.br e inscreva-se. A formatura do curso de Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado abriu o ciclo de colações de grau de verão da Universidade. A solenidade presidida pela diretora acadêmica Elisabeth Maria Zanin ocorreu no dia 14 de dezembro. Os novos licenciados tiveram como Paraninfa a professora Tanise Luisa Salsen. O Paraninfo do Bacharelado foi o professor Luiz Ubiratão Rapp. São seguintes os acadêmicos que a partir desta data passam a usufruir de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título pelas leis da república. Curso de Ciências Biológicas Bacharelado. Gabriela Tonelo, filha de Vilmar Ernesto Tonelo e Glacir Tonelo, natural de Getúlio Vargas. Gabriela, eu, Elisabeth Maria Zanin, diretora acadêmica da URI Campus de Erechim, sob delegação de competência do professor Luiz Mário Silveira Spinelli, magnífico reitor da URI, concedo-lhe o grau de bacharela em Ciências Biológicas. Esperando que você possa, no desempenho de toda a sua profissão, engrandecer a ciência. Parabéns, sucesso! Obrigada. Gabriela Molossi, filha de Jonei Luiz Molossi e Nádia Luzia Piano Molossi, natural de Erechim. Gabriela Molossi, filha de Jonei Luiz Molossi e Nádia Luzia Piano 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 Molossi, diamarco da Riva, filho de Aldérico da Riva e Zilma Nilce da Silva da Riva, natural de Erechim. Tia Marco, confira-lhe o grau de bacharel em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Música Priscila Alberti, filha de Ayrton José Alberti e Noeli Teresinha Borsa Alberti, natural de Erechim. Música Priscila, confira-lhe o grau de bacharela em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Priscila Krause, filha de Alcides Altacir Krause e Liliane Fátima Nunes Krause, natural de Erechim. Música Priscila, confira-lhe o grau de bacharela em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Rafael Chaves Loureiro, filho de Carlos Alberto Loureiro e Edi Beatriz Chaves Loureiro, natural de Erechim. Música Rafael, confira-lhe o grau de bacharel em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Rochelle Maria Ungarato, filha de Celito Gentil Ungarato e Ivete Dallazen Ungarato, natural de Aratiba. Música Rochelle Maria, confira-lhe o grau de bacharela em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor Música Samila Cep, filha de Ademir Antônio Cep e Virtes Muraro Cep, natural de Pai e Filho. Música Música Samila, confira-lhe o grau de bacharela em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Música Passamos agora a colação de grau dos acadêmios do curso de Ciências Biológicas Licenciatura. Formanda Ana Lúcia Sequete, filha de Alcides Sequete e Alfreda Fila Sequete, natural de Erechim. Música Ana Lúcia, confira-lhe o grau de licenciada em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Araciele Maria Vanelli Paris, filha de Jorge Vanelli e Maria Antônio dos Santos Vanelli, natural de Erechim. Música Araciele Maria, confira-lhe o grau de licenciada em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Música Araciele Grando Volosim, filha de Luiz Carlos Volosim e Clessis Salete Grando Volosim, natural de Concórdia. Música Araciele, confira-lhe o grau de licenciada em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música 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 Briane Bender, filha de Wilson Bender e Jurema Santos de Brito, natural de Passo Fundo. Música 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 Cintia Amara, com o filho Lio Grau, licenciada em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Música Franciele Baldiceira, filha de José Baldiceira e Clarinda Baldiceira, natural de Jacutinga. Música Franciele, confira-lhe o grau de licenciada em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música 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 Gabriela, confira-lhe o grau de licenciada em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Janaine, com o filho Lio Grau, licenciada em Ciências Biológicas. Janaine de Oliveira Paiva, filha de José Paiva e Cleusa Fátima de Oliveira Paiva, natural de Erechim. Música Música Janaine, com o filho Lio Grau, licenciada em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Música Janaine, com o filho Lio Grau, licenciada em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Música Joarez Venâncio, filho de Vadir das Chagas Venâncio e Nilza dos Santos Venâncio, natural de Viadutos. Música Juarez, com o filho Lio Grau, licenciada em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Leidiane Falcão, filha de Luiz Falcão e Márcia Cristina Coppe Falcão, natural de Erechim. Música E Ediane, com o filho Lio Grau, com o filho Lio Grau, licenciada em Ciências Biológicas. Música Luana da Silva, filha de Ernesto Cardoso da Silva e Ivone Fátima Seconello, natural de Erechim. Música Luana, com o filho Lio Grau, licenciada em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música 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 Paulo Cesar de Marco Júnior, filho de Paulo Cesar de Marco e Jane Glacir de Almeida de Marco, natural de Erechim. Música Paulo Cesar, com o filho Lio Grau, de licenciado em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Música Rafael, com o filho Lio Grau, licenciado em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música Solange Gomes, filha de Horaci Gomes dos Santos e Natalina Ferrari dos Santos, natural de Tenente Portela, Rio Grande do Sul. Música Solange, com o filho Lio Grau, de licenciada em Ciências Biológicas. Parabéns, sucesso! Música 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 Thaís Imara, eu, Elizabeth Maria Zanin, em nove... Música 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 Concedo-lhe o grau de licenciada em ciências biológicas e licenciatura. E desejo que em todo o teu desempenho profissional, você possa fazer bom uso no desenvolvimento da ciência e da educação. Parabéns, sucesso! Encerro a presente ata que vai assinada a Porquem de Direito. Durante a formatura, duas novas profissionais foram homenageadas com mérito acadêmico. Gabriela Tonelo, da turma de bacharelado, e Araciele Maria Vanelli Pares, da turma de licenciatura. Grato pela audiência e até a semana que vem! Grato pela audiência e até a semana que vem!